Eu queria falar pra vocês numa rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max 128GB Douradão Que eu tô fazendo lá no Instagram É pela... Pela Loteria Federal O ganhador vai ser Mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link Da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós Comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max Última geração Por apenas 25 reais Já estamos subindo a serra Bem de boinha Só na mediazinha O Thiagão tá pesado Olha como eu tô levezinho Nossa, custou? Ai, ligou o limpador também Graças a Deus Como eu tô levezinho Vindo aí eu vou esperantinho nele Vou esperantinho Vou esperantinho Tô só por... Chegar no Sakamoto Vou te meter o MC Donais Porque eu tô torado da fome Meu Deus Mas eu tô com fome Se ele tá aqui Cansado aí Diz que eu tomei um cafezinho A casa antes disso aí Do joelão Ó, o desenhão de madeira É, ó, o desenhão de madeira É, ó, o desenhão de madeira É, ó, o desenhão de madeira Não, a aventura é doido Não, a aventura é doido Não, a aventura é bem alta ainda Aí depois acelera Tipo uns condenados Uma e da raiva É, ó, o desenhão de madeira Porque, ó, eu fui tentar engatar ali, ó Com o giro ali, ó Ele não engatou Giro muito baixo Daí a marcha não entra Engatou a reduzida Ele tentou assim, ó 1700, 1900 giro E ele engatou certinho Se não, não Se não, ele fala Não vou, não vou, não vou É, gurizada Temos aqui Um carro vazio Esperando pra carregar Descarreguei aqui na via verde Daí ele carrega aqui mesmo E tô aqui Aguardando Enquanto espero Volantezinho Embaixinho No colo agora Antes vinha aqui assim Agora tá Tsunai E Fizeram uma pergunta lá O que que tá acontecendo Com o grupo Com o grupo do GBN Que tão tirando todo mundo Então Tipo Eles fizeram um grupo Da diretoria lá O Beto e o Zizo me falaram Que daí tipo Eles tão Como é que eu vou dizer Eles tão eliminando Eu não sei se Quem me acompanha aí Viu Que eu tinha uma foto Do tempo que eu trabalhava no VM Uma vez eu tava carregando Cebola lá em Montes Claros Daí eu peguei uma cebolinha E fiz uma caretinha E botei uma cartela de pílula Dentro da Da boquinha da cebola E tirei uma foto e postei E isso fazia Faz um ano e pouco já E daí Eles fizeram um grupo Da diretoria Pra tirar esse tipo de coisa Tá ligado Tipo De quem posta isso aí Posta coisa Com pílula De gente que é do grupo Tipo De gente que é unidade Que posta coisa com pílula Ou Ou com droga Com essas coisas Estão Querendo eliminar isso aí Pra não ficar Pro grupo não ficar Mais difamado Do que já é né Querendo ou não É uma coisa boa pro grupo né Porque Nenhum grupo Quer passar por Tipo assim Por ser grupo de nó E coisa orada Essas coisas assim né Daí até Eles estavam querendo Me tirar Por causa dessa foto Tipo assim Houve um Surgiu um comentário Lá no grupo da diretoria Daí até o Beto Deixa eu abrir Essa rotina aqui Pra ficar meio claro Até o Beto E o Zizo Me mandaram a foto E me chamaram a atenção Tipo Ó Estão Fizeram Fizeram um grupo aqui Da diretoria Que eu até nem sei Quem é que tá nesse grupo Eu imagino quem seja Ali tipo Creio eu que o Beto O Zizo O Caçula O Caixão O Teta Deixa eu ver Quem mais Ah e mais outros lá Que eu não conheço Todo mundo da diretoria Tipo Os mais velhos Digamos assim né Mais velhos de grupo E daí Eles debateram nessa foto Tipo E queriam me tirar Por causa dessa foto Daí o Zizo e o Beto Me chamaram a atenção E falaram Ó Eles tão querendo Te remover do grupo Por causa dessa foto Que eles tão querendo Acabar com essa coisa De pila Com essa coisa de droga Tipo Nas redes sociais Daí o Zizo falou Se eu gosto de ti Não quero que tu saia do grupo Não sei o que Agora tá a teu critério Se tu vai querer tirar a foto Não E aí eu tirei na hora E daí eles tão querendo Acabar com o negócio De rádio Tipo Ó Agora eu tô com a radinha Arrumada Mas tipo De quem não Não se comunica No rádio Tá ligado Tipo Quem não Às vezes uma informação Alguma coisa De Tipo Quem não fala no rádio Eles tão Querendo tirar fora do grupo E daí não Eles falam Que não agregam No grupo pra eles Porque O grupo É de rádio PX E coisa Arada Tipo Não é de Instagram Não é de grupo de WhatsApp Não é de nada O grupo é de rádio PX Quando foi criado o grupo Não existia esse negócio de Instagram Não existia WhatsApp Não existia nada Era só aquele celularzinho Nokia Que as motorolinhas E daí Agora eles tão debatendo muito Em cima disso aí Porque tipo O grupo ficou Tinha muita Tem Tinha e tem Muita gente Querendo entrar no grupo Por causa de mediazinha Digamos assim Mídia no Instagram Mídia Pra vocês verem Que eu Tinha a página lá Do Wesley Que o Wesley criou Fazia tempinho já E daí tipo O Wesley O Wesley me contou A história Da história da página Ele criou a página Pra Tipo Não com o intuito De crescer Tipo Quando ele fez a página Ele fez por fazer Ele não conhecia o Ziz Ele não conhecia ninguém Acho que nunca tinha falado Com o Ziz ainda E aí ele fez A página com o intuito De postar foto Ele não achou Que ia crescer Tá ligado Minha rotina Tá caindo Tudo aqui E ele não fez Com o intuito De crescer Assim na página Da página Expandir Como expandiu Daí Até Eles pediram Entraram Num acordo lá Que quando o Wesley Fez a página lá Ele não fez Com o intuito De crescer Tipo De expandir Como expandiu Daí quando Tava começando A expandir Assim Tipo O que tava começando A crescer A página O Wesley Chamou o Ziz Ó Ziz Eu fiz a página Assim tal Tal E tá crescendo Eu posso continuar Com a página Sim ou não Se não poder continuar Eu mudo de nome Daí até Nessa época O Ziz concordou Não pode continuar Com a página Não sei quem Não sei quem Daí ali Nossa senhora Ele O Ziz De vez em quando Mandava camiseta Adesivo pra ele Porque o Wesley É daqui de São Paulo E daí agora Com essa nova diretoria Com esse novo Não é que seja nova diretoria A diretoria É a mesma de sempre Mas com essas novas Regras do Do grupo Eles pediram Tipo Pro Wesley Tipo Terminar com a página Não terminar com a página Tipo Só mudar o nome Tipo Antes era GBN 3M Oficial Daí o Wesley mudou A página Ele tem lá Só que daí É Truque Potos Brasil Acho que é Algumas Potos Truque Brasil Alguma coisa assim E tipo Ele tem a página Lá ainda Ele posta foto Eu marco ele Nas fotos Mando foto Pra ele postar Só que daí Tipo Não é mais Não é mais Ligado no GBN Daí até o Zizo Criou uma página Lá Que daí é GBN 3M Família GBN 3M Acho que é Alguma coisa assim Eu sigo lá Mas eu nem me lembro Como é E daí Eles tão Tão Ó Clicando nisso aí Nesse negócio de rádio De quem não conversa no rádio E quem não Tipo Ah passou uma vez Não conversou Tá Passou duas vezes Não conversou É Digamos assim Rádio estragado Uma coisa Ou avisa Ou alguma coisa E daí Passou Digamos Três vezes Não conversou Não buzinou Não deu um sinal de luz Não avisou Que o rádio Tá estragado Eles tão Tirando fora Digamos assim E Tiraram o Caio Infelizmente Tiraram o Caio Por essa Por esse negócio De rádio Tiraram ele Falaram que ele Só conversava Com quem era Do interesse dele Coisa rada Tiraram o Caio Seco e o Gigante Gigante aqui de São Paulo Também E Eles tão Em cima disso aí Cara Quem é do grupo Aí Olha Eu tava com medo Nossa Mas eu tava com medo Nessa 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 troca minha De caminhão Quando eu não tava Com o azul Que daí eu tava Fazendo uma viagem E Cada semana Com um caminhão Diferente Até eu não tinha Colado adesivo ainda Agora tá Coladinho ali Eu não tinha Colado adesivo ainda Por causa disso Porque eu não sabia Qual caminhão Que eu ia ficar E dependendo do caminhão Tipo O carguinho branco O rádio não funcionava O VM O rádio não funcionava O Iveco O Iveco O rádio funcionava Só que eu fiz Só duas viagens também E daí Não Não deu Não tava colando adesivo Porque eu não tava certo Nesse caminhão Agora que eu tô certo nele Eu fui atrás De botar De instalar o PX Que não tava instalado A antena Não tava instalado nada Fui atrás de instalar Instalei E daí Teimou a saída Fui lá Arrumei o PX Arrumei a saída Tudo certinho Agora tá funcionando Tudo certinho E eu sempre converso Sempre converso com a galera A galera me chama Eu chamo Eu sempre tô conversando Só que Tem uma questão também Às vezes Tipo Eu sou muito desligado Pra isso Tipo Nos contrários Eu tô indo Vindo sentido São Paulo E passando sentido Curitiba Eu sou muito desligado Pra ver Tá ligado E daí Às vezes O cara tá com som alto Tô mexendo no celular Também Às vezes Tô mexendo no celular O cara não vê Daí por nada O cara não chama Esperando o cara chamar Daí fica naquela Tá ligado Nem ele chama Nem o cara chama Daí é onde sai Ah Murilo não chama ninguém Murilo não conversa com ninguém É igual aconteceu com o Caí Querendo ou não Às vezes o cara não vê Tipo Eu Eu sei que eu sou muito desligado Pra isso Pra ver isso aí Os outros passando nos controles É muito difícil ver Muito mesmo Porque o cara Anda toda a vida desligado Não é que eu ando desligado É que eu não fico cuidando Dos caminhões Que tá passando nos contas Eu fico focado na estrada Tipo Cuidando de buraco Porque essa réis Tá virada só em buraco E daí o cara anda Toda a vida pesado Cuidando pra não cair em buraco Coisa orada E daí Tipo O cara não fica prestando atenção Nos caminhões que tá vindo Pra ver Se é do grupo Se não é Se é conhecido ou não E às vezes o cara não vê E daí tipo Eu Quando eu vejo Eu chamo Eu buzino Eu chamo Agora quando eu não vejo Infelizmente O cara não vê O cara não chama E daí às vezes O outro fica esperando O cara chamar Daí é onde sai As conversinhas Que Murilo não conversa No rádio Que Caio não conversa No rádio Que isso e aquilo É complicado Eu tava com medo Tava com medo mesmo De tipo De eles querem me tirar Porque nossa Querendo ou não Isso aqui Pro Caio Pro Caio Pra mim Isso aqui Nossa Quando nós trabalhávamos No Marquinho Antes de viajar O nosso sonho era Entrar no GBN Entrar no GBN Entrar no GBN Nós vivíamos Pegando camiseta dos guris Pegando jaqueta Usando a jaqueta dos guris De grupo Cozada Tá ligado Porque nós Nossa Eu gosto Ele gosta também Agora ele tá meio Meio revoltado Porque tá acontecendo tudo isso Mas olha É complicado Cara Tipo Cara Tem que andar Ligado agora Pra não Porque eles estão em cima Eles estão em cima Com força E é isso aí Vamos ver o que vai dar Estão chegando aí Pra carregar o caminhão Tchau 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 Tchau